Música Oi pessoal, Carlos Siqueira, vamos para mais um vídeo, vamos para mais um vídeo, é isso aí Isso aqui é mais uma descoberta né, do nosso canal Essa aqui é a Praia do Agiru, fica em Ponta de Pedras, Marajó É uma praia pouco frequentada, ainda é bem rústica ainda né É isso aí, fica uns 15 minutos do centro de Ponta de Pedras Até aqui essa belíssima praia, Ilha do Marajó, Praia do Agiru É claro, Ponta de Pedras, seja bem-vindo tá, muito bem-vindo no nosso canal mesmo, tá bom Esse aqui é Ilha do Marajó Com as suas belezas naturais Pessoal, não esquecendo tá, da Copa 30 Eu estou um pouco com fome, já é quase 13 horas Tá falhando, já volta É isso aí Copa 30 tá, em 2025 nós temos um grande encontro na nossa cidade né Esse grande evento, Belém foi contemplado com esse grande evento É a primeira vez no Brasil e Belém foi contemplada graças a Deus De receber esse grande movimento né, pra debater as situações climáticas Você seja bem-vindo tá, quando vem Belém do Pará pro grande evento Ou antes ou depois, não te esquece de vir conhecer a Ilha do Marajó Conhecer as belezas naturais que o Marajó oferece Muito obrigado E fica até o final desse vídeo que você vai gostar, com certeza Essa beleza natural Ilha do Marajó Pra Guajirur Ponta de Pedras Seja bem-vindo Vamos pro vídeo né Seja bem-vindo 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 Boa tarde Boa tarde Pessoal Boa tarde Esse está O momento de vocês E família Essas aí famílias que vêm pra cá pra praia Pessoal essa praia aqui ela é um pouco explorada tá fica dez dez minutos do centro da cidade também ponta de pedras claro aqui no Marajó é uma praia como falei pra vocês é um pouco explorada é bem rústica ainda né é uma praia bonita né pra quem quer sossego né é isso aí aqui no Marajó são muitas ilhas né Marajó é o arquipélago que tem é composto com quase três mil ilhas e ilhotas pertence ao arquipélago do Marajó são trinta e dois municípios que fazem parte do polo Marajoara isso aqui é a cidade de ponta de pedras né são dezessete praias que tem aqui no município uma hora e cinquenta e cinco minutos é de Belém via lancha é isso aí pra cá pro município do Marajó ponta de pedras vamos chegar mais na frente aí pra mostrar pra vocês a extensão dessa praia dá pra vim de moto de carro né no caso da cidade é pra cá pra cá pra pra essa praia né tem muitos veículos né claro os veículos todos vêm de balsa né pra cá tem balsa trazendo veículos motos é de Belém pra cá pro ponto de pedras tchau 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 essa praia aqui pessoal é a praia do Ajuru tá é uma praia aqui é pouco explorada conta de pedras Marajó né pouco explorada pelas pessoas pra vim pra cá é vinte minutos é de do centro de de ponto de pedras até aqui nessa praia descanso né ela é bem rusca né você tem que vir trazer suas coisas é sua alimentação sua água sua suco sua família principalmente né pra aproveitar esses momentos bacana né momentos que a que a natureza é nos dá esse privilégio né de vivermos esse grande momento com a família a natureza faz a parte dela e nem fazemos a nossa como explorando com tranquilidade preservando trazendo a família isso é legal né pessoal praia do Ajuru é ponta de pedras Ilha do Marajó não esquecendo tem essas coisas bonitas né pessoal tem essas coisas bonitas pra se explorar e e e e aí e Olá, tudo bem? Vou passar por aqui, viu? Boa tarde, hein? Oi, princesa, tudo bem? Graças a Deus. Olha, pessoal, que coisa mais bonita essa praia, né? É isso aí. Marajó, pessoal, tem muitas coisas bonitas para se explorar. Você que vem para a Copa 30, vem conhecer esse belíssimo lugar no Marajó, tá? Ponta de Pedras. O que vai ficando por aqui, espero que você goste do vídeo. Deixa teu like, teus comentários. Se chegou agora, descreve. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado. Fica até o fim desse vídeo, que você vai gostar bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Boa tarde, pessoal. Bom apetite, tá? Tudo de bom para vocês. Estamos registrando esse momento. Podemos registrar esse momento? Pode, né? Ó, são famílias que... Vocês moram aqui? Vocês moram aqui? Moram aqui, né? São pessoas, famílias que residem aqui na Praia da Giru, não é isso? Praia da Giru, é isso aí, né? Por sinal, é muito bonita a praia de vocês, viu? Se preparem para, em novembro de 2025, a população estrangeira invadir a praia de vocês. É.